Incluindo depois o nacional Mas é assim que surgiu Em 2005 a gente reformatou a primeira hora regional Ele começava às 7h30 até às 8h Hoje é das 8h às 9h Das 7h30 às 8h Aí os últimos 6h, 7h Então 53, 54h O Carmo entrava por telefone Da casa dele que eu falei O Nicolino não tem como ir lá Dá pra ser por telefone? Dá, Carmo Beleza, telefone fixo em casa Ok, porque o celular na época ainda era Motorola Tijolão Não, beleza, e o Carmo passou a entrar por telefone Aí a gente começou a ir até 8h 8h, 8h1, 8h2 8h10 Aí, 14h Que bem